A Procuradoria-Geral da República não se conforma com a extradição de Emmanuel Chang para os Estados Unidos da América. Neste contexto, a PGR instruiu seu advogado no caso para solicitar a suspensão da implementação da decisão, impor recurso e simultaneamente apresentar um pedido de acesso de reta ao Tribunal Constitucional por entender estar em melhor posição para a reapreciação da decisão. Na última quarta-feira, dia 10 do mês em curso, o Tribunal Sul-Africano de Gauteng, em Joanesburg, decidiu que o ex-ministro das Finanças deve efetivamente ser extraditado para os Estados Unidos da América. A Procuradoria-Geral da República, Records, havia solicitado a extradição de Emmanuel Chang da República da África do Sul para Moçambique para efeitos de responsabilização criminal civil e administrativa por infrações cometidas no país. O pedido da Procuradoria-Geral da República é concorrente com o outro pedido de extradição formulado pelos Estados Unidos da América, que também reclama jurisdição sobre Emmanuel Chang. No dia 21 de maio de 2019, o ex-ministro da Justiça da África do Sul já tinha decidido pela extradição de Emmanuel Chang para Moçambique. O seu sucessor, atual ministro da Justiça, por discordar da decisão, recorreu ao Tribunal de Gauteng, em Joanesburg, tendo este dado por precedente o pedido e remetido de volta ao ministro para a reanálise.